Perdido forças atrás do capitão Perdido forças atrás do capitão O nosso amigo não está sozinho O nosso amigo não está sozinho São dezenas de milhões juntos no mesmo caminhão Dezenas de milhões juntos no mesmo caminhão E pra melhorar tem o vice-pesador E pra melhorar tem o vice-pesador Maré Globo, chupa Globo! Eu tô falando do general Morão É melhor, já isso é acostumador A perto dezessete que o mito tá chegando Peço pra todo mundo para de merer de globo Brasil acima de tudo e peça cima de todo mundo Muito obrigado, galera! Aplausos Aplausos